Amar você pra nunca mais te esquecer Amar você pra nunca mais te esquecer Tô chegando na coabina pra curtir Dá um abraço aos amigos Um beijinho em minha cinderela O dia que eu também tô chegando Eu não vou te deixar sozinho A gente tá aqui junto com essa galera Cadê o gritinho? Pede pro menino me levar o saco Que a festa vai rolar até tarde Me avisa Ô narita, tem uísque, hein? A vontade, vem! Vai ficar legal Pagode na coab no maior astral Canta! Pode ser mais forte? Vai ficar legal Pagode na coab no maior astral Vem frente a lanchonete Vem, manda a bala, sim! Vai ficar legal Pagode na coab no maior astral Vem frente a lanchonete Sambando e fazendo grande carnaval Vai ficar legal Pagode na coab no maior astral Vem frente a lanchonete Sambando e fazendo grande carnaval É o brilho do seu olhar É a loucura Pode ser minha cura E essa pedra de amar Mas o que quer de mim Faz o bem, faz o mal É o brilho do seu olhar Que é a loucura Pode ser minha cura E essa pedra de amar Mas o que quer de mim Faz o bem, faz o mal É o brilho do seu olhar Faz o bar Pois eu tenho Look Vem.. Vem Vem Tchau.